O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Um barco naufragou na Lagoa dos Patos na tarde do domingo 17 de dezembro, quando um forte vendaval chegou repentinamente na região. Um veleiro de pequeno porte navegava na Lagoa tripulado apenas por um homem de 40 anos, natural de Caxias do Sul. Conforme informações, o veleiro estava nas proximidades da Ponta do Pinho quando naufragou. O tripulante usava colete salva-vidas e pulou na água. Ele foi resgatado com vida algumas horas depois por barqueiros, que também estavam na região. O barco modelo Micro Racer ainda não foi localizado. Duas embarcações do Clube Náutico fazem buscas na Lagoa à procura do barco, que pode ter sido arrastado pelo vento.